Essa coisa de viver do que gosta é pra poucos. Você ama o que você faz? Quanto você dedica da sua vida pra isso? Você lê quanto? Se você não ama, quando é que você espera que isso te dê alguma coisa de retorno? Fala, galera. Beleza, eu achei essa mensagem aí do Mano Brown muito top. Você ama o que você faz? Quanto tempo você se dedica a isso? Então, quero deixar aqui uma mensagem pra vocês, é o seguinte. Muitas pessoas dão aula porque gostam demais do Jiu-Jitsu, gostam de treinar, vê uma oportunidade de ganhar um dinheiro fazendo o que gosta, e vai dar aula. Mas, na verdade, o cara não tem vocação nenhuma pra dar aula. E nem ama ser professor. Ele ama treinar Jiu-Jitsu. Ou seja, então, na verdade, quando ele tá dando aula, ele não ama o que ele faz. Você me entende? E, infelizmente, em muitos lugares, é difícil viver do Jiu-Jitsu. Então, o cara tem que ter uma outra profissão, trabalhar o dia inteiro, pra depois, à noite cansada, ele ir ali dar aula. Então, fica um pouco complicado. Eu, quando eu comecei a dar aula, teve um período, cara, que o que eu ganhava dando aula era pra pôr a gasolina pra ir dar aula. Ganhava nada. E aí, eu lembro que, no início, teve uma época, tinha um ano e pouco que eu dava aula, eu tive um acidente de moto, rompia o tendão do ombro, eu tive que parar um tempo. E aí, o meu professor chegou em mim e falou, ó, o cara da academia tal tá querendo pôr Jiu-Jitsu lá e tal. Eu te indiquei, vai lá, troca uma ideia com ele e tal. Fui lá, conversei com o cara. Aí, beleza. Passou uns dias, ele me mandou mensagem, ó, já apareceu gente querendo treinar. Quanto é que tu pode começar? Falei, ó, então bora começar. Cara, quando eu cheguei lá, você não vai acreditar. Pensei que ia ter um ou dois iniciantes lá pra me dar aula. Cheguei lá, tinha 11 pessoas e todos já tinham sido os meus alunos. Quando eu vi aquilo, eu não acreditei, cara. E eu fiquei assim, cara, muito emocionado. E foi o dia que eu parei e pensei, eu devo levar jeito pra isso. Cara, e aí eu passei a me dedicar. Muitas pessoas, eu recebo mensagem todo dia e muitas pessoas, né, se espelham em mim, no meu jiu-jitsu, né? E, cara, só que não sabem o quanto eu me dedico, o quanto eu estudo, o quanto eu, cara, me empenho a fazer isso que eu faço, né? Então, tô deixando essa mensagem, cara, só pra, de alguma forma, motivar você. Se você leva jeito em algo e você gosta disso, não deixa as barreiras, as dificuldades te parar. Insiste, continua, se dedica, dê o teu melhor. De qualquer forma, cansado ou não, lesionado ou não, depois disso, cara, nunca parei de ensinar. Já tive vários problemas de hérnia, chubelho, outro acidente de moto. Nunca parei de ensinar, nunca parei de estudar, nunca parei com o jiu-jitsu. Dedicação sempre. Tá? A motivação, ela é muito boa, mas ninguém acorda motivado todo dia. É a disciplina que vai te levar aonde a maioria não vai conseguir chegar. Então, tenha disciplina, tenha foco, acredite em você, acredite no teu sonho, acredite no teu potencial. Ninguém vai correr por você. Ninguém. Você precisa correr atrás. Então, guarda, cara, é isso aí. Seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo. E não deixa ninguém te desanimar, não. Você precisa ser resiliente. Você precisa aprender a se reinventar, se erguer após uma queda, porque, cara, a vida de todo mundo sempre dá na mesma. Ganhamos e perdemos. E a grande diferença tá na vida daqueles que quando perdem, se erguem. Tamo junto, galera. Os